Como é que é, pessoas do YouTube? Ora, isto está aí a arrebentar em material para o jacaré. Mas pronto, pronto, pronto. Antes de irmos para o material do jacaré, tenho uma coisa para vos mostrar. Lembro-se daquele apoio que eu disse que ninguém arranjava, que eu não conseguia arranjar. Pois é, jacaré. Isto não é para o jacaré. Isto é para o punxaté. Acaba tudo. Rima tudo em jacaré, punxaté, jacaré, vté, tudo em. Bem, malta, autopartes. Andou na busca, andou na busca, andou na busca e conseguiu, conseguiu achar o apoio que ninguém arranjava para o punxaté. E não arranjou só o apoio. Arranjou o apoio e as juntas de escape, o kit completo, com todas as juntas de escape para o punxaté. Eu tenho aqui os preços e as referências. Lembrando, na descrição vou deixar a referência, vocês copiam e colam no site da autopartes. E finalmente já temos quem arranja este apoio. Agora, se ele é barato, não, não é. Este apoio custa 71 euros. Mas, do ser caro ou não haver, é preferível haver. E temos uma opção do que nem sequer haver a gente andar com o motor ali todo manco com o apoio estragado. E o kit juntas é 37 euros e 33. Portanto, malta, se precisarem deste item, já sabem, destes dois, já sabem que a autopartes logística vende e é só vocês quererem. Agora, vamos lá para o material do jacaré. Já temos aqui uma embriagem, valeu. Olha aqui, valeu? Valeu? Peço-se esbrazuca. Temos aqui uma embriagem, valeu, de substituição. Foi uma das coisas que o nosso amigo Rosa também me tinha dito. É pá, a embriagem está um bocadinho para registar daqui e tal. Então, já está aqui um kit de embriagem, valeu. E o kit de embriagem custou 211 euros e 9 cêntimos. Lembrando, na descrição eu deixo o código e vocês copiam e colam no site da autopartes. Para acompanhar o kit de embriagem, o que é que a gente pediu? O respectivo cabo da embriagem é da TRW. Pá, pronto. Aquele cabo que está lá tem uma porrada de anos e antes que ele parte, quer dizer, depois tínhamos a embriagem nova e partiu o cabo. Não entrava-me dessa gente na mesma maneira. Então, olha, vai cabo, vai embreagem, vai tudo. Também o cabo nem é assim de tão caro. Custa 13 euros e 40 cêntimos e temos a embriagem e o cabo. Já estamos descansados. Vocês também estão a ver aqui mais um cabo e que cabo é este? É o cabo do acelerador. Porquê? Porque o cabo do acelerador, como o meu jacaré também tem, está cheio de cão e pulgas. Está-se, digamos, a desfazer. A desfazer. Então, o amigo Rosa mais uma vez me aconselhou. Puto, já que vamos fazer uma coisa, fazendo-se uma coisa em condições. E aconselhou-me também a pedir o cabo do acelerador. Eu acho que eu não me enganei. Se eu me enganei, depois vou ter que devolver. Também não há stress nenhum. Mas eu acho que não me enganei. E este cabo custou 16 euros e 54 cêntimos. Agora, vamos aqui para esta caixa, que é o quê? É uma das coisas mais importantes que aquele carro tem que levar. que é a nossa amiga distribuição, não é? Temos aqui a correia de distribuição que vamos ter que mudar no carro. E temos aqui também o quê? A bomba de alga. Porque não vamos mudar a distribuição e deixar a bomba de água para outra altura. Vamos mudar tudo ao mesmo tempo. Temos aqui também a bomba de água. E esta bomba de água foi bué da cara, malta. Ela nunca tinha visto uma bomba de água de um jacaré. Acho que também não me enganei. Que eu também nunca tinha visto e estou a ver pela primeira vez desmontada. Portanto, eu acho que não me enganei. Temos aqui também a bomba de água. E para que vocês não se vão embora, sem saber o preço, ora, a correia e a bomba de água foi 52,83 cêntimos. Este Titan já não é assim tão barato. Mas faz sem dúvida toda a diferença. E vamos ter que mudar. Vamos ter que mudar. Agora, malta, creio ter reunidas... Ah, o total. O total deste pack que eu vos mostrei, sem contar com o material do PuntGT, foi 293 euros. Já tínhamos tido cento e tal de uma encomenda, duzentos e tal de outra. Agora mais 293 euros desta. E creio termos reunidas as condições para deixar o G40 no rosa para ele começar a tratar do menino. Lembrando, o PuntGT é um conteúdo modificação. Vamos dar cabalagem. O G40 é um conteúdo de recuperação e restauro. E para ficar ali aquele original, recuperadinho, para a gente poder puxar, ou coisa, estão a perceber? Não vai ser um G40 do aço. Vai ser um G40 de volta à sua juventude. Ok, malta? Fiquem bem. Lembrando, este material todo é todo material autopartes. Eu vou deixar na descrição a referência de cada produto. Vocês copiam e colam e mandam vir material para o vosso jacaré. Se tiverem jacarés, se não tiverem, aconselho também a consultarem o site da Autopartes para outros carros que o que é nacional é bom. E eles apoiam bastante o meu canal. Como tal, eu tenho que os recomendar a vocês, apoiar empresas que nos apoiam, apoiar empresas portuguesas. E o que é nacional é bom. Malta, fiquem bem. Um grande abraço. E o quê? Um grande gás. E o quê? E o quê?